Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, frio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Obrigado por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigado por lutar contra o aquecimento global. Obrigado por preservar a Amazônia. Obrigado pelo Olímpio. Obrigada. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos, é eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use sua lâmpada florescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, frio da terra, propícia estação e fecundar o chão.